A operação policial que é realizada neste momento em Governador Valadares começou no fim da tarde onde várias equipes da Polícia Militar que tem o apoio do helicóptero que você vê na imagem essa operação é realizada no bairro Nossa Senhora das Graças na região ali do Querozene e também do Morro do Carapina vários policiais militares empenhados para cumprir o mandado de prisão contra dois homens que segundo a Justiça deveriam estar presos os policiais ocuparam alguns becos e vielas do bairro Nossa Senhora das Graças e também da região do Morro do Carapina e do Querozene à procura desses dois foragidos da Justiça essa operação da Polícia Militar não tem hora para o fim amanhã no Balanço Geral com Nicomete Felício as informações completas sobre essa operação que procura operação da PM onde os militares procuram dois foragidos da Justiça em Governador Valadares a Justiça em Governador Valadares